Comecei em casa, como eu falei, e em casa era entrega, 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 inclusive entrega no meu carro. Entrega até quando me vi em casa, eu estava com cinco funcionários dentro de casa e um motorista, e eu digo, não, agora eu acho que eu cresci um pouquinho, então agora eu acho que eu preciso ir para algum lugar. Daí eu aluguei um espaço, morrendo de medo, mesmo medo que eu estou sentindo hoje. Aluguei um espaço e aí saí dentro de casa e montei minha cozinhazinha com exatamente a mesma coisa que eu tinha em casa, eu desci com tudo, literalmente eu digo desci porque é a trava de casa. E montei o espaço, como eu estou em uma rua que é ao lado da diplomata, padaria, eu tenho um público passante, bacana, então eu montei uma vitrinezinha de pronta entrega. Por quê? Porque quando eu desci para a rua, eu tenho um gargalo. A minha entrega, eu tinha um gargalo que eu já sabia que eu ia ter. Meu bolo, o bolo da Orange só vai no carro, não pode ser entregue em moto. Por quê? Porque a calda, ou se o bolo fizer isso, a calda vai para cá. Se for um bolo de andar, vai desmontar. Então, eu sabia que eu ia ter um gargalo mais à frente, mas aí eu fui, fui, fui. Eu vou até dizer para o pessoal que está ouvindo, olhem a rede social dela para vocês entenderem porque é que não tem como ser entregue em moto. Porque não é um bolo, é um objeto de arte, assim, é uma coisa fantástica, hoje mesmo, de verdade. Desculpa, Michele. Nada. E aí, eu disse, poxa, eu não posso ficar fora do iFood, por exemplo. Aí, então, eu digo, eu preciso criar uma linha específica para o iFood. Foi quando eu parei e comecei a desenvolver que tipo de produto daquilo que eu fazia sendo desconstruído para entrar num pote, numa embalagem que coubesse dentro e que não houvesse risco de desmontar. Eu parei para criar. Então, eu desenvolvi uma linha que é específica para o iFood. Ela está lá só no iFood. E se você for na loja, na vitrine, como eu estou para pregar esse público passante, eu disse, poxa, se eu tenho o estoque do iFood, eu preciso botar esse estoque para rodar. Então, eu comprei uma vitrine e coloquei ali. Então, quem passava, podia comprar o produto, que era o meu estoque do iFood e o estoque da pronta entrega. A pronta entrega, a medida que eu vi que fosse, que estava crescendo, então, eu comecei a botar bolinhas pequenininhas de tamanhinho de padaria que não está no iFood, que está só na linha de pronta entrega. E aí, esse gargalo existe. Hoje, eu tenho uma linha que vai para o iFood. O cliente que está na Zona Norte, por exemplo, e não quer vir para a boa viagem, pode ligar. A gente faz a venda pelo WhatsApp, ou manda um Uber Flash, ou manda um Rápida Vida por aplicativo. Ou, dependendo do valor específico, eu atravesso a cidade e mando entregar. A gente tem entrega. Eu tenho entrega própria, via iFood, e o cliente ainda pode mandar o aplicativo para retirar. Ou ele pode retirar em loja.